No início desse ano, entrou em operação o novo pedágio da BR-163, localizado no quilômetro 639, em Trairão, no Pará. Essa é a primeira praça de pedágio da BR-163 no estado. O ponto escolhido para a construção é considerado estratégico, pois é o último município antes do desvio que leva para o porto de Miritituba, também no Pará. Nos primeiros meses, a tarifa máxima do pedágio já assustava os motoristas, que chegavam a desembolsar de R$ 140,00 e R$ 6,00 até R$ 329,00. No entanto, as tarifas tiveram reajuste e o preço mínimo que um caminhão com 4 eixos paga atualmente é de R$ 264,80. Carretas do tipo 9 eixos, sejam elas bitrenzão ou rodotrem, pagam o equivalente a R$ 595,80 por passagem. Esse valor acaba sendo ainda maior, uma vez que caminhoneiros que descarregam nos portos de Miritituba precisam retornar pela BR-163. Uma carreta 9 eixos, por exemplo, paga R$ 595,80 para ir, e no retorno, com 3 eixos suspensos, paga mais R$ 397,00. Somente nessa praça de pedágio, o motorista chega a gastar R$ 993,00 a cada viagem.